Bom dia, meus amores! Aqui é a Tia Liza do Cantinho da Tia Boa. Vou mostrar pra vocês hoje uma coisa bem legal pra se fazer com colheres de descartado, tá? Mas antes de tudo, vamos limpar e higienizar as suas mãos por conta do coronavírus, tá bom? O material de hoje é 10 colheres de bolo descartado, tá? Uma tesoura, duas massinhas que vocês já aprenderam com a Tia Luana, a bestarista também lá do Cantinho, tá bom? Então vamos lá! Vamos cortar todas as colheres para que fique dessa forma. Já cortei minhas 10 colheres, tá? Com a bolinha da massinha. A gente vai fazer uma bolinha com a massa, né? E vai pôr assim. É muito fácil, a gente só vai encaixar a nossa rosa, tá? Dessa forma. Quatro. Depois intercalando outras quatro, tá? Pra formar assim a nossa rosinha. Muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Quatro, quatro e as duas pra ser um e outro, tá? Sempre intercalando. Com a outra cor de massinha, você faz o miolinho da nossa rosa. Com o palitinho que você tirou da flor mesmo, ó, da colher, você pode marcar. Fica muito bonito fazer amarelo, como se fosse o girassol. E aqui já está pronta a nossa flor. Você pode usar como decoração. E também pode colocar um bombom aqui pra presentear alguém. Só deixar secar, a massa vai ficar durinha e ela não vai se desfazer mais, tá bom, pessoal? Beijinhos, até o próximo vídeo.